Tá quase, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá quase, hein, não? Hein? Olá? Nossa, tá ruim, ó Tá ruim, tá ruim? Tchau, tá quase, tá quase, hein? Éh! Tem lá, que desculpa, hein? Tem lá, não, tem lá, velho Não, não, tem lá, velho, velho Falei que você se pega na torre, né? Eu falei Pô, cortei, deu no chão Só faltou o resultado final Vamos tentar aquela lá que nós não jogamos pra dentro, Martinho E aí, cabe o macete que você Olha o martelinho de...